Vambora! Cris da Pagodeira, pra ser só Alex e Vale Vou alegrar seu sábado maravilhoso, tá? Vamos cantar comigo! Elalauelalaiá, elalauelalaiá Elalauelalaiá, elalauelalaiá Vamos cantar! Elalauelalaiá, elalauelalaiá Elalauelalaiá, elalauelalaiá Bagote, bagote, bagote Só falta dizer que me quer Só falta poder te levar Na cama Pra gente, pra gente, pra gente, pra gente Pra gente, niriririririm Pra gente, laia, laalaia Na cama Vambora! Meu corpo, meu corpo Num beijo, desejo Meu bem, abre a guarda Que a gente se espalha na cama Um dia passa, mas não passa essa vontade E imagine quando eu gosto de você Gosto de você, gosto de você Você se diverte por deveria de saudade E me promete pra amanhã E me promete que eu gosto de você Gosto de você Você se diverte por deveria de saudade E me promete pra amanhã E me promete pra amanhã De você Masha, amiga, eu quero ser Uma noite de prazer E lá, uê, lá Me faz querer ser bem, mas que amigo eu quero ser você Traz um bilho inexplicável ao meu viver Eu não sou feliz Vem ser A dona da emoção vai ser minha razão Vem ser minha terra e a dimensão Meu céu, minha paixão Vem ver Que o meu coração é ser Bora cantar, firme o dia! Canta! Lá, 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 lá Ê, lá, lá, lá Simbora! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ê, lá, 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 lá Lá, 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 lá O fogo que queima em mim Acende a paixão em você E jamais se viu coisa assim Mistura amor com prazer E a gente não cansa de amar Porque nosso amor é voraz Eu quero você, pede mais E o fogo não chega ao fim Só por caminho E aí eu não respondo por mim Consumo você, sepultor É a chama que nasce em mim E agora não dá pra apagar O fogo já incendiou O fogo do nosso amor Porque nosso amor é um lance É calor, é tara E essa loucura não para Tá cedo só de imaginar Acende meu corpo e teu corpo Nem água apaga Carinho que não se compara É o fogo do nosso amor Oh, calor É tara Não, não para não Tá cedo só de imaginar Não, não apaga não É assim, ó Assim, ó E dizer Que foi bom Ter você É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer Assim, ó A felicidade me encontrou E venho me dizer Que é você O meu grande amor O meu bem querer A noite, amiga nossa Que delícia, que delícia, hein A madrugada, a lua Vem pra vir Sem a gente mandar Já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar E acordar com você E tentar Te dizer Que lindo Que lindo Que lindo É paixão É paixão É paixão Pode crer Me entreguei Sem querer A felicidade Me encontrou E venho me dizer Que é você O meu grande amor O meu bem querer A noite é nossa cama É o nosso lar Que delícia A madrugada, a lua Vem pra ver Sem a gente mandar Já que é igreja da pagodeira Não pode faltar Aquele pagode gostoso Vamos lá Vem pra godinho Leva Te dizer Você que tá nesse sábado maravilhoso Vou fazer seu sábado Melhor sábado da sua vida É paixão É hoje Então vamos de pagode Alex, vai ali Vem pra Vem 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 pra Te dizer Que foi bom Ter você É paixão Me entreguei Sem querer A felicidade me encontrou Vamos de música Valor de 90 Eu amo isso Pra te amar Me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar É um sonho de novo Sem solidão Foi minha maior missão E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti E ainda sinto E ainda sinto Mas a minha lágrima O vento ceda A minha voz O peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Você pra mim Vamos cantar A cidade amanheceu Na América A alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôs Espalhou sanguinhos no ar Ah, eu te amo Não importa o mal que viver Só quando é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente se deu Eu, ah, eu te amo Vamos cantar Vou de cago O vento que sopra Quero te ver Vontade em sufoca Te vejo nas vitrines da cidade ao dó Meu mundo de ós Ainda trago a marca de batom No rádio a canção de Macle O gostinho da nossa paixão E eu te amo Te amo Te amo Uma cidade amanheceu Na América Entre os marcos Vários sonhos de luar A felicidade amanheceu A felicidade é um bem Que você traz Se estamos juntos Tudo é bom demais Uma cidade amanheceu Uma cidade amanheceu Uma cidade amanheceu Na América Uma cidade amanheceu Eu, ah, eu te amo Sim, ah, eu te amo Eu te amo Se envolve Eu, ah, eu te amo Tá aqui amanheceu Não war Se envolve Meu amor, é tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Depois de uma imensidão de prazer Mas por que não fico um pouco mais aqui Já tá ganhando o dia Mas não tem hora pra gente se envolver Quero de novo sentir seu gosto No seu ouvido falar besteiras Te levar além do céu Me dá sua mão, vem sentir meu corpo Olha o que esse seu beijo me faz Fica só um pouco mais E até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como eu vou Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De superar Vamos cantar, firme, tia! Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Tudo que nos conduz Olha só como eu vou Amanhecer assim Nosso amor tem o dom De jovem assim O fim Vamos lá! Vamos viajar! Tudo fica blue Alô, Paulista! Quando o sol se põe na lua Abençoa mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue A nossa paixão flutua É o universo Onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada igual É uma guerra de prazer Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Que acende o coração E o que nos faz viver É o nosso amor O sol de cada amanhecer É o nosso amor E nos leva até você É o nosso amor O nosso amor O desejo mais É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor É o nosso amor O desejo mais Que acende o coração É o nosso amor Doçoso com sabor de mel É o nosso amor Que nos leva até o céu É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor Que acende o coração E nos leva até o céu Que nos leva até o céu É o vosso amor É o vosso amor Eu amo o sorriso maroto, tá? Uma das melhores músicas Bagote 90, quem te gosta? Era tão estranho Te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo o que Eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de 20 anos Quem dera que eu tivesse 20 anos? Você era uma chance Pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado No seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente está cansado O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Faz assim Se dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar e some Me deixa ser seu homem E venha ser Uma mulher Pra mim A uma mulher Uma mulher Fagode, fagode Essa noite eu tentei que você demorou pra dormir Caminhou pela casa, ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho pra não me acordar Se quiser visão de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos começar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Escolhi você E sou tão fiel Pelo amor de Deus, se for em segurança, tira do meu coração Vamos cantar! Saia tarde, vamos nos deitar Se quiser começar na nossa cama O que sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Pelo amor de Deus, se for em segurança, tira do meu coração Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Vamos lá! Vamos lá! Por tão pouco Por tão pouco Eu perdi você Que sufoco Pois enlouquecer Tanta paixão Que ficou pra trás Olha Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Vamos cantar! Saia tarde, me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você De novo encontrar você De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Saia tarde, me faz sofrer Tantas lembranças no ar Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Coisa linda! Vambora! Vamos continuar esse pagode que tá maravilhoso! Vamos ver esse trabalho do Alex Vale, tá? Tantas lembranças no ar 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 Passe o tempo que passar Vou te procurar E me custa o que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi com você Passe o tempo que passar Vou te procurar E me custa o que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi com você Quantas vezes eu tentei amar Na esperança de te esquecer Mas parece que a minha sentença É viver pensando em você Quantas vezes eu tentei amar Na esperança de te esquecer Mas parece que a minha sentença É viver pensando em você Passe o tempo que passar Vou te procurar E me custa o que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi Passe o tempo que passar Vou te procurar E me custa o que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi com você Com você Se é pra viver um grande amor Sei que é preciso cultivar Hoje aprendi com quem passou E cada detalhe vai somar Fui desatento ao meu amor Quem ama tem que reparar Ver em você o que mudou Ver se é preciso eu mudar Ouvir seu silêncio de mulher Ver os sinais que você traz Discretamente bate o pé Veste os cabelos sem parar Pinto as unhas de café Vive olhando pro nada Perdão amor se livre tempo demais Deixei uma porção de coisas pra trás Ei, só olha pra mim Meu bem, nunca te vi assim Nem só de amor se vive uma relação Cada detalhe que perdi Foi um grão Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você via dando sinais Eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Peguei só um olhar pra mim Meu bem, nunca te vi assim E quantos grãos deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você vinha dando sinais Que eu não vi Quando eu vim, me amaguei No teu sorriso, sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijava azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim E o destino traçou Pra nunca... Você que tá em casa canta aí vai Te amo e não... Você é minha sina Te amo, meu amor, menina Pagode, pagodinho Te amo Não tem jeito Você é minha sina Te amo, meu amor Tira o pé ao chão Um bom Um bom E gamei No corpo bronzeado Ganhei Com beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Dancei De rossinho colado De rossinho colado Olhei Com o arrepiado Gostei Perfume importado Gamei Já sou seu namorado Gamei 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 Um beijo assanhado Fiquei Todinha arrepiado Parei Surpresa e acanhado Gostei De rossinho colado Olhei Fugou arrepiado Gostei Perfume importado Gamei Já sou seu namorado Gamei Assim Melhor assim A gente já não se entendia muito bem E a discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença entre olhar Melhor assim Pra que fingir se você já não tem amor? Se os meus desejos já não me procuram lá Se na verdade Se na verdade Pra você eu já não sou Ninguém De coração Eu só queria que você fosse feliz E outro consiga E outro consiga Te fazer o que eu não fiz E você tenha Pega esse recadinho, ó Tudo aquilo que sonhou Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Eu me aguento Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha E chorar E chorar para aprender E chorar para aprender Comigo Não diz mais nada A dor A dor é minha Eu me aguento Eu vou sobreviver Eu me aguento Eu me aguento E chorar para aprender Como esquecer Você Essa dor não quer passar Ficou dentro do coração Queria te encontrar Falar dessa paixão De tudo que ficou aqui E não há mais Querer você pra mim Até que eu saia o mar Eu quero é ser feliz Você tá sem ninguém A tempestade já passou Fica do meu lado Me ama, me beija de novo Luz das estrelas Me dá minha dor Sem medo Me entrego o seu corpo Preciso dela Dá o seu amor Vida, minha dor Vida, minha dor Vida, minha dor Vida, minha dor Essa linda Pagode 90 é sempre bom relembrar Tá? E vamos continuar de pagode que isso aqui tá muito gostoso Amanhã Amanhã Eu não vou acreditar Nem ouvir o que me disser Amanhã Não me procure Nem ligue Seja o que Deus quiser Amanhã Vai ser melhor do que hoje E a vida pode escrever Amanhã Vou me curar pro meu dia nascer Melhor Não Não chega perto Eu me enfraqueço Perco a razão É Tô inseguro De vendas, juros Você que tá em casa Afaixa o sofá E canta forte Desaparece Me esquece Não volte atrás Eu tô aguentando A boca vazia Só abusa Do meu coração Já é vontade Viver Sonidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volte a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Desaparece Me esquece Eu não aguento A boca vazia Só abusa Do meu coração Já é vontade De ver Sonidão Porque me procura Pra me enlouquecer Se estou feliz Volte a me aparecer E Ninguém merece O mal que me faz Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Volte amanhã Pra me ouvir Te dizer Nunca mais Vamos lá Adivinha o que eu quero com você Quero mesmo Meu desejo é te ver Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que? Adivinha o que? Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paz E falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver como é a sua Vamos cantar Ouve essa canção que eu te fiz Meu coração tem um X Pra deixar bem claro o que eu quero E preciso dizer Hoje eu estou tão feliz Se você quiser Vem me diz E deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero Com você Te namorar Te conquistar Com você Mas que é porque a gente não é Aquele mesmo par Pagode agora, hein? Mas tempo que o tempo não passa É só você Estar aqui Até parece que ia adormecer Oh, oh Vou quero a noite se amanhecer Pagode gostoso Cadê aquele nosso amor? Vem! Aquela noite de verão Agora é chuva É temporal E tudo do céu Você que tá nesse sábado maravilhoso Vai cantar com a gente aí, ó Vem! É Até parece que o amor não deu Vamos! Você reclama do meu apogeu E todo céu vai desabar Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Desabou, me iludiu E o amor não lê E o amor não lê E o amor parece que não escorre o mal Você reclama Você reclama do meu abochê Do meu abochê E o amor só vai desabar Desabou Ah, desabou Assim, ó Eu era feliz Sem saber Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta Pra pode gostoso Vambora Que não tem valor Então me dediquei Ao meu grande amor Como eu vacilei Tô doente de saudade Tô doente de saudade Tanta condição Quanta liberdade Quanta azaração Quanta falsidade Tô doente de saudade Tô doente de saudade A menina de짝 Eu era feliz Tô doente de saudade A mina, a mina, a mina de fé A outra mulher Eu se vejo na caixão A mina, a mina A mina de fé Pensa linda, que pagode gostoso E vambora Eu não sei se vale a pena Aceitar esse teu jeito Todo mundo tem defeitos Por favor, não tô querendo te julgar Somos muito diferentes E por mais que a gente tente A cabeça dá um nó E vai ficar pior se a gente não parar Vai doer Mas não tem jeito fácil de terminar Eu vou sofrer Eu vou sofrer Mas te amo e não quero te machucar E não fica assim Eu também tô tentando ser forte e não chorar Olha pra mim Vai ficar tudo bem quando a dor passar Vai ser sempre a primeira namora Esse amor não vai sair de mim por nada E nem tente se afastar de mim Vai ser muito ruim Se eu não puder te ver Vai ser muito ruim Eu não sou bom em me despedir Mas é melhor eu ir pra não me arrepender Tente entender Coisa linda Lembrar canções que faz sofrer Ainda faz ainda Bateu saudade Bateu saudade Volta logo pra mim Volta logo pra mim Arrepende de tudo Pra no fim Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz tão bem Eu não encontro na saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente Vem comigo! O meu coração está deserto Sem o teu amor Aqui bem perto Eu não nego o que você marcou E me apego ao que você deixou Eu odeio me sentir sozinho E queria te pedir Um pretinho Quando a boca sente a falta Do seu beijo E o corpo incendia Vamos cantar! Vamos cantar! É a saudade Que bate machucando Aqui no fundo do meu peito Eu tento deslizar Quando a boca sente a falta Do seu beijo E o corpo incendia Jamais eu consegui tirar você E o corpo incendia E o corpo incendia Eu não, eu não, eu não, eu não 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 Jamais eu consegui tirar você Jamais eu consegui tirar você Jamais eu consegui tirar você Eu não, eu não, eu não Eu não Oh, 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 oh Do meu coração Não me acostumei Com a ideia de dividir você Não é fácil ou não Que situação Vamos cantar Por que você não está no logo ali Não vê que de vocês quero fugir Podia ao menos ter me avisado Que ia fugir À noite Não posso nem falar Olhando o jeito pra identificar O tempo que nos entra nessa festa Vem! Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Larguei agora Vamos cantar Vamos cantar Como é que é? Eu sei que só desejo o seu Você também deseja o meu Larguei ele agora Coisa linda Vamos embora Vamos ver esse trabalho do Alex Valle, tá? Essa canção é maravilhosa Ao abrir a porta Tudo revirado Em cima da estante encontrei O bilhete seu E aquelas palavras Fortes feitam tapa Pegaram e cheiam no meu coração Chorei Naquele instante Eu percebi o que eu sofri Agora sofro quase o mesmo que você Quando me vi no carro com um outro alguém Mas quando eu vi Todo rasgado o vestido que eu te dei Aí eu tive a certeza que falei E por ninguém nunca mais me apaixonei Eu vou adiantar Não se esconda Coração Tô sentindo falta Esqueci tudo em volta Tô sentindo falta Esqueci tudo em volta Ao abrir a porta Tudo revirado Em cima da estante encontrei O bilhete seu E aquelas palavras Fortes feitam tapa Pegaram e cheiam no meu coração Chorei Aquele pagodinho Naquele instante Eu percebi o que eu sofri Agora sofro quase o mesmo que você Quando me vi no carro com um outro alguém Mas quando eu vi Todo rasgado o vestido que eu te dei Aí eu tive a certeza que falei E por ninguém nunca mais me apaixonei E por ninguém nunca mais me apaixonei Eu tô sentindo falta Esqueci tudo em volta Coração Coração Tô sentindo falta Esqueci tudo em volta Tô sentindo falta Esqueci tudo em volta Coração 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 Tô sentindo falta Esqueci tudo em volta Esqueci tudo em volta Coração Já se passou muito tempo Eu não me conformei Já se passou muito tempo Eu não te encontrei Pessoas em vão Mas nada de você Não sei se um dia vou te encontrar Não sei se ao meu lado é seu lugar Mas de uma coisa eu tenho certeza Eu nunca vou desistir de procurar Por você Quase o tempo que passar Eu vou te procurar E me custe ao que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi com você Passa o tempo que passa Eu vou te procurar E me custa o que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi com você Quantas vezes eu tentei amar Na esperança de te esquecer Mas parece que a minha sentença É viver pensando em você Quantas vezes eu tentei amar Na esperança de te esquecer Mas parece que a minha sentença É viver pensando em você Passa o tempo que passa Eu vou te procurar E me custa o que custar Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi Passa o tempo que passa Eu vou te procurar Eu vou te procurar E me custa o que custa Eu sempre vou te amar Eu nunca vou me esquecer Tudo que eu vivi com você Eu sempre vou te procurar Eu sempre vou te procurar Eu sempre vou me esquecer Valeu!